E aí galera, beleza? Quero compartilhar com vocês uma técnica de ambas marcam pronta para usar. Eu validei essa técnica recentemente, eu vou mostrar aqui todo o processo de validação e vou mostrar também o passo a passo para vocês utilizarem essa técnica. É bem simples, eu vou mostrar como fazer. Técnica prontinha, técnica pré-jogo, ambas marcam pré-jogo e tenho certeza que muitos de vocês vão poder aproveitar essa técnica e lucrar com ela. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou o Guilherme, eu sou o trader esportivo e esse aqui é meu canal, o canal FreeBtei. Aqui no canal a gente fala de técnicas, inclusive tem uma playlist só de técnicas aqui. A gente fala de tutoriais, a gente fala de estatísticas, tudo sobre o mundo das apostas. Então se inscreve aí no canal e já deixa o like nesse vídeo. Estou trazendo uma técnica prontinha para vocês, já deixa o like desde já nesse vídeo. E olha as redes sociais do FreeBtei. Segue lá também as redes sociais. Os links estão aqui embaixo na descrição, desce aí na descrição, tem o link das redes sociais. Tem outros links também que eu vou falando durante o vídeo, mas as redes sociais estão lá. Então não deixa de seguir não. Bem, vamos falar sobre essa técnica aí de ambas marcam. Eu trouxe uma apresentaçãozinha aqui rápida para ajudar a gente. E essa aqui já é uma introdução sobre a técnica. Técnica de BTTS, ambas marcam. E é uma técnica, ambas marcam e BTTS, pessoal, a mesma coisa, né? BTTS é a sigla em inglês para ambas marcam. Então a mesma coisa. E é uma técnica pré-jogo, a base dela é uma base pré-jogo. E a gente vai precisar trabalhar alguns filtros, selecionar os jogos. E como é que a gente vai fazer a seleção? Olhando o histórico de ambas marcam, das equipes, e olhando também o histórico de over 2.5 gols. Então eu vou explicar isso mais para frente. Mas são os filtros que serão necessários fazer nessa estratégia. Então, continuando aqui, quero falar um pouco sobre a validação desse método aí. A validação, eu fiz mais de 270 jogos, tá? Eu fiz com a ajuda dos meus bots. Meus bots fizeram as entradas automáticas, de acordo com os cenários que eu criei, né? Com os critérios que eu criei. E foram quatro meses, se eu não me engano, desde a primeira semana de outubro. E aí agora eu estou fazendo esse vídeo aqui na primeira semana de fevereiro de 2022. Desde 2021 eu estou trabalhando nisso. Então em quatro meses, mais ou menos, 270 jogos mais ou menos também. Foi um pouquinho mais ali. E a taxa de acerto, 55%, e o resultado, 23,3%. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso aqui. 270 jogos em quatro meses não é um volume grande de jogos por dia, tá? Eu até anotei aqui, daria mais ou menos 2,20, 2,25 jogos por dia. Tá? Então você vai fazer dois jogos em um dia, talvez no final de semana você faça três, quatro. Talvez tenha dia que você não faça nenhum, que nenhum jogo atenda os critérios lá do filtro que eu vou falar para vocês. E está tudo bem. Não é uma técnica que você vai fazer um volume grande de jogos, não. Mas o importante é que ela dá resultado, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Na verdade eu já mostrei, né? Está aqui o resultado, 23,3. Mas vou falar mais disso. Taxa de acerto, 55%. Também não é uma taxa que se vende por aí, né? Todo mundo quando vai vender alguma coisa fala 80%, 90% de taxa de acerto. Não. Aqui eu trabalho com 55% de acerto, mas sou lucrativo dessa forma. Então o importante não é quantas vezes você acerta. E se você é lucrativo, é acertando a quantidade ali que você tem. O nosso é 55% e a gente é lucrativo 23,3%. Com certeza mais lucrativo do que muitas estratégias que tem taxa de acerto de 80%, 90%. Mas fiquem atentos porque tem gente que não tem o psicológico, não tem cabeça para aguentar praticamente metade de hedge, metade de green. Então talvez essa técnica não seja para você. Mas ela dá resultado, tá? O resultado eu já falei, 23,3. E se eu não me engano aqui já está até descontando a comissão da Betfair. Porque eu trabalho na Betfair Exchange. Meus bots fizeram as entradas lá. Tem a comissão depois, só que esse resultado aqui, se eu não me engano, já está descontando a comissão. Então seria um pouquinho maior descontando a comissão, 23,3%. Esse é o cenário do meu estudo, da minha análise. Estou fazendo questão de colocar isso agora para vocês entenderem um pouco mais. Eu falo muito disso, né? Ah, tem que testar jogo, tem que fazer, tem que fazer volume, blá, blá, e tal. Então estou também trazendo aqui a minha parte para colaborar com vocês. Mas agora vamos lá para a técnica de fato. O que eu fiz, né? São alguns passos, tá? Aqui tem os dois primeiros. O que eu fiz primeiro? Eu filtro os jogos com mais de 60% de ambas marcam. Tá bom? 60% de ambas marcam. A média geral de ambas marcam bate na casa de 50%. Então eu só quero os jogos que tenham 60% ou mais. Aqui a gente já vai filtrar, tem um bom filtro aqui. E é importante que vocês façam esse filtro primeiro, tá? E depois a gente vai filtrar no passo 2, né? Filtrar os jogos com mais de 50% de over 2.5. Esses jogos que a gente achou aqui com 60%, eles também tem que estar com 50% de over 2.5. Não são filtros separados. Na verdade você pode fazer, mas vai dar mais trabalho, né? Depois você tem que fazer a correlação deles ali. Pega esse aqui, filtra. O resultado que deu aqui, vê qual deles tem 50% de over 2.5, tá? Over 2.5 e ambas marcam estão muito relacionados sempre, né? Então na verdade complementei. Eu trouxe mais um critério aqui que é bem parecido para confirmar o que eu acho, a minha tese, tá bom? Então passo 1 e passo 2. Ai Guilherme, mas como que eu faço esses filtros? Como que eu acho 50%, 60%? Eu já falei disso em outros vídeos, mas eu vou trazer aqui no final desse vídeo de novo para vocês, tá? O importante é vocês entenderem que esse é o passo 1 e esse é o passo 2. Vocês vão filtrar os jogos dessa maneira. Tudo pré-jogo, tudo pré-jogo. E aí o passo 3 é buscar odd maior que 2 no mercado de ambas marcam, tá? Porque a gente está apostando em ambas marcam. Por mais que a gente tenha feito filtro de 2.5, a gente está apostando em ambas marcam. Então odd 2, tá? Odd 2, galera, representa ali 50% da taxa de acerto. A gente está trabalhando ali com 55, um pouco mais ali, uma variância, né? Então a gente vai estar sempre acima ali das cotações, tá? Já expliquei isso também para vocês, a importância de ter uma odd boa e te coloque acima das cotações, da taxa, né? Então aqui, 2.0 é o que eu sugiro que vocês entrem. Na verdade, acho que eu entrei a 2.02. Mas enfim, odd 2 para cima é bacana aqui para vocês entrarem no mercado. Então, lembrando, o jogo tem que ter 60% de ambas marcam. O jogo que tem 60% de ambas marcam, historicamente, né? Tem que ter também 50% de over 2.5. Bateu tudo isso? Vai para a sua casa de aposta e olha lá se o jogo tem odd maior que 2. Se tem odd maior que 2, faz sua entrada para o jogo. Ah, mas não tem odd maior que 2. Então não faz. Você só vai fazer os jogos que tem. Ah, mas o filtro lá deu 59... Filho, 60. 60 e 50 de over 2.5. Não deu, não faz. A gente não tem que ficar fazendo todos os jogos. Se não for bom para o nosso filtro ou a odd não for legal, pula para o próximo. Como eu disse lá, mede 2 jogos por dia. Não é para fazer... A gente vai acabar fazendo o volume com o tempo, né? Mas não num dia só ou no final de semana, tá? Continuando aqui, vou explicar para vocês como filtrar os jogos. Vou explicar aqui. Porque eu falei lá de filtro e eu já trouxe isso em outros vídeos. Mas algumas pessoas podem estar vendo esse vídeo pela primeira vez ou querem relembrar aqui. Então vamos lá. Existem sites gratuitos onde vocês conseguem ver o histórico das equipes em vários mercados. E vai te dar lá o resultado, né? Então, por exemplo, o soccerstatics.com, Academia das Apostas. Todos esses sites eu já falei aqui no canal. Vou até deixar vídeos aqui também relacionados a isso. São sites gratuitos onde você consegue ir lá e ver naquele campeonato. Por exemplo, campeonato inglês. Qual a média de ambas marcam que o time tem até aqui, vamos supor, no primeiro turno, né? E aí ele vai te dar o resultado. Ah, 55%. E o outro time? Ah, outro time também no campeonato tem 65%. Uma média disso, dos dois times, né? Uma média da média do campeonato de um time e a média da média do campeonato no outro, juntou 60%. E você pode fazer dessa maneira usando essas informações dos sites. Você vai ter um trabalho de ficar entrando no site e indo ali um por um procurando jogos. Porque aí vai ser um garimpo mesmo, vai ter que estar garimpando. Outra opção, que foi dessa opção que eu trouxe essa técnica, ou que eu fui atrás dessa técnica, é uma opção que eu trabalho dentro do Datascore. Datascore que é meu serviço de bot. É o serviço VIP, né? Aqui embaixo na descrição você vai ter o link do Datascore. E ele já te entrega o alerta dos jogos que tem 60% de ambas marcam, pelo menos. E que tem 52, eu acho, por cento de over 2.5. A única coisa que eu faço é, se o pessoal recebeu o alerta de 2.5 e de ambas marcam, a informação já está ali, você já sabe que é uma boa. É só você ver se a odd está acima de 2. Então, não tem o trabalho de pesquisar. Já vem pronto para você uma hora antes do jogo, se o jogo atende a esses critérios ou não. E vários outros critérios, né? Over 0.5, 1.5, tudo mais. Agora, é um serviço pago que você tem que ver se você tem interesse em assinar ou não. Se você acha que sim, clica embaixo. Você tem teste grátis e você vai entender a dinâmica da ferramenta para essa estratégia e para outras. Mas, se você acha que não vale a pena, você vai ficar garimpando os jogos lá nesses sites gratuitos. Só acreditar, as academias apostas, como eu já falei. Sempre nessa lógica. Pegar o histórico da equipe na competição do ambas marcam, da outra equipe também. Deu 60 na média dos dois. Vão para 2.5, tem que dar pelo menos 50 nos dois. Depois acha a odd 2. Um detalhe importante é que eu só trabalho esses jogos para ligas. Não trabalho para copas. Então, não vou fazer esse jogo na Champions League, por exemplo. Não vou fazer na Europa League, Copa do Brasil. Só trabalho isso nas ligas de pontos corridos. Por quê? Porque a gente tem uma base maior de jogos para analisar. A equipe tem 60%, mas já foram ali 20 jogos no campeonato. Trabalho sempre com o mínimo de 8 para começar a brincadeira. Primeiros rodados eu evito. Mas você tem um volume maior e você tem uma constância maior. Pontos corridos é mais seguro. A variação é menor. Então, fica a seu critério. Trabalhar com o Datascore, trabalhar gratuitamente ou com outra ferramenta. Mas achando sempre esses filtros e achando a odd para poder complementar. E aí fazer a entrada. Eu vou voltar aqui para a tela principal. Tem mais umas coisinhas para falar. Bem, estratégia é essa. Estratégia não é complicada. Estratégia é bem simples. Tem que trabalhar no pré-jogo. Só selecionar bem os jogos e achar uma odd ali interessante. Claro que você vai ter que fazer volume. Claro que não é na primeira entrada, segunda, terceira que você vai ficar ali com lucros exorbitantes. Se eu não me engano, nessa minha estratégia, inclusive, quando eu comecei lá, as quatro primeiras entradas, três foram red, uma foi green. Depois foi recuperando. Então, o volume é importante. Mas a gente está apoiado pelas estatísticas. Está apoiado por estar com uma odd ali acima do que o mercado pagaria. Então, está tranquilo a longo prazo. Eu vou deixar vídeos aqui relacionados. Vou deixar vídeos explicando melhor essa ideia de estar acima das probabilidades. Para quem não entendeu ainda. Vou deixar vídeos também falando sobre o Datascore. para vocês verem como a ferramenta pode ajudar nessa estratégia e em outras também. A ferramenta tem diversas possibilidades. Pré-jogo e ao vivo. E estamos juntos aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui sobre a estratégia. Deixe o like quem não deixou ainda. E até a próxima. Valeu!